Tá querendo ver, ó Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Ó meu prefeito chegando aí, moçada E isso Eita, com uma luta, com uma luta de presente Nossa, um bom obrigado O homem é bom, o homem é espetacular É muito importante a presença de cada um de vocês Mostrando a força do nosso partido A força daquele partilho, o Médio Zemário Porque Ivano é 40, não Essa é a força dos famelhados Essa é a força do pontão de tiro Essa é a força do 25 Que chegou pra ficar mais 4 anos Ou melhor, mais 8 anos 25 É 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 25